Fala galera, tudo bem? Bom dia! Mais um final de treino excelente! Juntei hoje vários amigos, está aqui o meu amigo Góes, veio de longe para prestigiar nosso treino. As meninas aqui, Aline, meu amiguinho aqui do lado e é isso aí. Estamos quase prontos para ir para Patagônia, Argentina. Vai ser dois brasileiros e dois guarulhenses. Quem não conhece, esse aqui é o Itamar Góes, morou muito tempo aqui em Guarulhos e hoje mora em São Paulo. Mora ainda? Ah, legal! Então ele veio para o nosso treino hoje. E hoje fizemos aqui o treino pelo bairro da Vila Barros. Foi 5,3 km. Demos duas voltas. Uma volta com o pessoal que corre um pouquinho mais lento e a segunda volta eu e esse cavalo aqui. Corre muito! Fala um pouquinho aí, Góes! Obrigado, Ed, pela oportunidade de estar aqui correndo no bairro. Treinava muito aqui antes e foi uma satisfação ver alguns amigos que não via há tempos também. E é como o Ed falou, último treino, preparação para Patagônia, né? Vim para desejar ótima sorte para ele, energia. Sempre positiva que, querendo ou não, nós estaremos representando o Brasil lá e sabemos como é dura a luta para ir para lá. E você vai fazer 70 km, né? Não, vou fazer 145 km. Bom, esse cara aqui é incrível. 145 km. Eu vou para fazer 12 km. É onde eu consigo correr melhor. Não adianta eu ficar inventando distância para querer aparecer, né? Então acho que as pessoas tem que treinar em cima daquilo que tem capacidade de fazer. Então eu estou indo para lá, não é para brincar. Eu vou lá para tentar subir no pódio mais uma vez. Por 4 anos consecutivos, eu fui um dos melhores brasileiros lá. Ganhei em 2013. Em 2014, fui segundo. Em 2015, fiquei em quarto lugar. Em 2016, eu fiz uma das minhas melhores provas. Me preparei muito. Corri muito. No meio da prova, eu era sétimo. Faltando dois quilômetros, consegui me recuperar e fiquei entre os três primeiros. Fiquei com um pé para ser o segundo colocado, mas Deus quis assim que ficasse em terceiro. E hoje volto para lá de novo, com muita dificuldade. Não é fácil. Muitas das vezes a pessoa pensa que nós ganhamos muitas provas e temos patrocinador. É pior. Hoje aqui no Brasil, não adianta você ganhar prova. Você tem que ganhar seguidores no seu Facebook e Instagram. Agradeço. Obrigado, Ed, pelo espaço cedido. Então, eu também estou indo para o 145 para tentar desbarcar os argentinos. Porque sempre nas edições de longas quilometragens, sempre os dez primeiros são argentinos, né? Não me recordo de ter um brasileiro bem colocado nas longas entre os dez primeiros. E agradeço também a Salomon Brasil, que me patrocina, me apoia. a Hidrotavis, Glicofest, a Amino Vital da Ginomoto, a Movimentações Corporais, né? Jockey Bull, Termo Saúde, né? Doutora Franciele Demenech, doutora Gisele Augusto, que sempre está ajudando também. E entre outros, né? Agradeço a todos pela oportunidade e vamos lá para fazer bonito, se Deus quiser. É isso aí. Valeu. Obrigado, galera. Obrigado. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Beleza. Valeu. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.